Antes de trazer a informação sobre mais um homicídio na região, a gente fala que o nosso jornal atualmente está começando às oito e meia da manhã, vai até às nove, tá certo? É meia hora. Se o Jornal Nacional fala do Brasil inteiro, às vezes é só 40 minutos, por que a gente não pode ser 20 minutos, melhor dizendo, né? É isso aí. Vai até 8h50, 8h55 e tal. Mas eu trago para vocês as informações, lembrando que pela Estilos FM, né, entra nesse horário de oito e meia da manhã o nosso jornal. Mas olha, gente, o caso do homicídio, o segundo homicídio na mesma noite em Cariré, e também está com imagens em nosso canal no YouTube, Imagem da Vítima, é a informação da conta do seguinte, que um jovem identificado como Michael Bruno, ou Maicon Bruno, foi encontrado na noite desta sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024, com marcas de ter sofrido uma tentativa de homicídio e, portanto, foi socorrido, chegou a ser socorrido para o hospital de Cariré, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Polícia Militar foi acionada, esteve no local, realizou diligências, mas sem êxito. E a Polícia Civil, é que o caso foi repassado para a Polícia Civil, que vai investigar o caso. E, portanto, sem maiores informações. Essas são as únicas as informações que se tem desse caso até o momento. Inclusive, a imagem da vítima está já em um vídeo anterior, em nosso canal no YouTube, que vocês podem acessar e acompanhar várias reportagens em cores, ao vivo, em cores, em nosso canal. Está aí, portanto, meus amigos, a informação de mais uma ocorrência. Mas agora eu falo para vocês do... Vamos falar agora para vocês, mandar um abraço para os nossos sócios, nosso abraço, nosso bom dia. Para a Toninha, mãe do Paulo Roberto, no bairro Pedreiras. Nosso bom dia também para a Dona Maria Vilma, no centro de Ivar Jota, nosso abraço. Nosso bom dia vai também para a Dona Antônia Estevam, no bairro Empréstimos, nosso abraço. Bom dia ainda para o José Martins, mototaxista de confiança. Nosso abraço. Nosso bom dia também para a Dona Cleonice, de Maniçoba, Macaraú, Santa Quitéria. Ela deve conhecer o Carlito Souza e o Carlito também deve conhecer ela, né, Carlito? Um abraço, nosso amigo Carlito Souza, que é ouvinte nosso, desde o tempo que a gente trabalhou na Rádio Itataya, né, lá de Santa Quitéria. E o homem, era muita gente que mandava carta, né, rapaz, para o Carlito e aquela coisa toda, né? Pois é, então tá aí, gente. Olha, vamos seguindo aqui com o nosso jornal. Deixa eu trazer agora um pouquinho para vocês de algo realmente maravilhoso, hein, pessoal? Algo maravilhoso acontecendo em nossa Varjota, a educação se destacando de forma espetacular. Vamos ouvir uma pequena parte de um vídeo que a gente já vai postar através da parceria com o nosso amigo Baldo, da BS Filmes. Os alunos jovens varjotenses se destacam na educação. Hugo e Yuri foram campeões lá no Rio de Janeiro de um evento de lançamento de foguetes, né, um evento da ciência. E a gente vai tentar ouvir agora um pouco da chegada dele, sendo recepcionados em cima de um carro, né, de se desfilando como campeões pelas principais ruas de Varjota. Vamos tentar ouvir. A gente vai ter uma coisa, uma unidade, todos aqueles que acreditam nos sonhos. A realidade aconteceu. São os melhores do Brasil. É o solo que gravam o Gilberto, é o Varjota, é o Ceará e agora o Brasil. Os meninos foram para o Rio de Janeiro, trazendo do peito, medalhas de ouro, troféus melhores do Brasil para o Gilberto. O Gilberto,cebra! Olha só gente Tivemos Um pequeno É Um cortezinho aqui no áudio Mas tá aí viu gente Deu pra sentir O clima E agora do Brasil Os melhores do Brasil São os de barcota Hugo e Yuri Medada de ouro No lançamento de foguete Melhores do Brasil São os de barcota São eles Hugo e Yuri A educação está de parabéns Florista do regadar de 2022 Nosso pra barcota A prata Polo integral do jantar de 2024 Trazendo o anjo É a nossa educação Nossa educação de barcota A nossa nota 10 São eles Hugo e Yuri Da comitiva da educação Nossa secretária Dona Lucila Nossos professores do A cada um dos de barcota A cada um dos de barcota Todos os gestores das escolas Alunos das escolas Alunos das escolas Profissionais das escolas Parabenizando e alegrando-se Pois esse feito aconteceu São eles Hugo e Yuri Os melhores do Brasil É a educação de barcota Fazendo valer a pena Hugo e Yuri Viazaram para o Rio de Janeiro Em domingo Busca em busca Dessa medalha Em busca desse troféu Lançamento de foguetes E aqui estão eles Chegaram A comitiva da educação Trazendo Hugo e Yuri Os melhores do Brasil É o povo integral do Brasil Eu peço É o povo jota É o senhorá E agora O Brasil